Antes de mais boa noite, sempre um prazer voltar a esta casa, tinha que começar com isso. Em relação ao jogo e à sua análise, estivemos muito bem em termos físicos, sem dúvida, em termos de agressividade. Uma entrada muito forte do Feirense, já estávamos à espera disso. A verdade é que nos primeiros 15 minutos o Feirense estava por cima, estava no nosso meio campo, a ganhar segundas bolas, a ter mais domínio territorial e até ter algumas oportunidades de golo. Depois disso conseguimos assentar e a partir daí não só equilibramos como passamos nós, não diga controlar o jogo, mas a dominar também, a termos oportunidades de golo, várias, e acabamos a primeira parte bem, à frente do marcador e com a equipa estável e confortável no jogo. Na segunda parte, já esperávamos uma reação forte do Feirense também, normal. Uma equipa que conhecemos bem, uma equipa que dá tudo em campo, disputa todas as bolas como se fosse a última. E nós, no mínimo, tínhamos que manter essa agressividade, essa postura, tínhamos que equilibrar a balança em termos de agressividade e conseguimos. Colocamos um bocado a jeito. Foi nos últimos 10, 15 minutos com algumas faltas desnecessárias da nossa parte, quando os jogadores estão de costas e num campo, como conhecemos, propício para esse tipo de situações. foram muitas bolas na nossa área que eram escusadas, mas pronto, aceito o resultado, porque foi um jogo, acima de tudo, intenso, agressivo, bem disputado, correto, com várias oportunidades de golo, e para uma primeira jornada foi com muita emoção e muita intensidade, sinceramente. O primeiro jogo foi muito intenso. Beba, boa noite. Boa noite. Lançou o Wagner e o Toma Né, no sentido, creio eu, de afiscar um pouco o centro ofensivo. Quando depois lançou o Bruno Moldeca, já numa perspectiva de mais vale o pássaro na mão do dois a voar? Assim, o objetivo era, claramente, ganhar o jogo. E, por acaso, nessa entrada, o próprio Toma e o Wagner, em 5, 8, 10 minutos, tivemos 3, 4 remates. Ou seja, eles entraram bem, sinónimo que nós viemos aqui para disputar os 3 pontos e para tentar levar os 3 pontos para Toma Né. A entrada do Bruno foi, simplesmente, para refrescar o meio-campo, porque estava uma luta muito forte no meio. O Pedro também já estava a fraquejar um pouco e foi, por isso, simplesmente, uma opção para refrescar o meio, porque o Bruno também é um jogador com experiência, muito combativo. Só que, independentemente do Bruno estar no meio, as bolas andavam por cima. Portanto, ali o grande problema foi, sinceramente, as faltas que nós estávamos a cometer com os jogadores de costas. E aí estávamos a pôr a jeito. O objetivo é dar a pílpia e vencer. O que lhe pergunto é, até que ponto está a sua equipa no ponto que o PPP esteja, mais ainda, sempre que na próxima jornada recebe o ponto, e, se calhar, se fosse mais à frente estaria em outras condições, não imagino eu, mas queria saber-lhe a opinião. Que condições está em este pão dela para o PPP? Assim, eu já no último jogo tinha dito que sentimos todos que a equipa tem potencial para continuar a crescer muito. Encontrarmos o Porto agora ou depois é indiferente, é o calendário que temos. Estamos preparados para tudo e para todos. Portanto, isso para nós é irrelevante. Há que agora analisar bem este jogo, com tudo, e depois começarmos a preparar o próximo também com os jogadores disponíveis. Acima de tudo recuperar bem, porque isto foi uma guerra grande mesmo, muito intensa. E para a primeira jornada voltar a ser repetitivo, mas volto a dizer que foi... Os índices físicos das duas equipas já são de um registro assinalável.